É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Vem de cair, lançando só as bruxarias Aí, aí, sete! Só putaria pra dentro da favela, porra! Bota pra balançar a quebrada aí! Bota, bota pra balançar a quebrada aí! Bota pra balançar a quebrada aí! Ficou traveckou casca no prazo quebrada aí! Ficou trappou casca no prazo quebrada aí! Ficou traarning um prazo quebrada aí! Fui, fia, 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 fia. Fui, fia, 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 fia. Fui, fia, 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 fia. Fui, fia, 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 fia. Fui, fia, 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 fia. Fui, fia, 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 fia. Fui, fia, 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 fia. Fui, fia, 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 fia.